Olá meus amores, tudo bem? Bom, vamos iniciar então mais uma aula de Biologia, lembrando que essa aula é voltada para os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nós vamos dar continuidade então ao módulo que iniciamos ainda esta semana, a gente começa e continua falando sobre o sistema reprodutor humano, essa é a aula 2 referente ao módulo 18 do material de vocês, tá? E eu sou a professora Magola. Bem, na aula passada nós falamos sobre dimorfismo sexual, lembra? Então a gente comentou bastante sobre conceito, exemplificamos o que seria esse dimorfismo sexual. E agora a gente começa a falar sobre esse desenvolvimento humano, né? Sobre esse desenvolvimento do indivíduo. Então, não é incomum que as pessoas elas comecem a se perguntar qual o sexo do bebê quando vem uma mulher gestante, né? E às vezes a mãe ela precisa esperar um tempinho para poder descobrir também o sexo desse bebê. Bom, e depois que esse bebê nasce, aí às vezes você olha assim, com a foto dessa criança, né? Ou quando o bebê nasce você olha, é menino ou menina? E aí vem esse questionamento. Claro, a mãe e o pai vão saber, mas para quem não conhece, não sabia o sexo do bebê inicialmente que tinha sido identificado ainda lá na gestação, só olhando para fotinho, para a carinha que está a foto ou para a carinha desse bebê, você consegue dizer se é um menino ou se é uma menina? Difícil, né? Difícil determinar qual é o gênero desse bebê. Então, aí a gente vai ter que recorrer para uma característica que é a visualização do órgão sexual desse bebê, para poder dizer se é menino ou menina, tá? Então, é muito difícil só distinguir assim pela aparência. Então, a gente precisa recorrer aos caracteres sexuais primários, né? Que é justamente a observação dos órgãos genitais. No caso, no menino, vai ter a presença do pênis e da bolsa escrotal. E nas meninas, a presença, então, do pudendo, né? Ou vulva também, como nós chamamos. E esses órgãos, então, eles são considerados como os caracteres sexuais primários. E neste caso, a gente vai chamar, então, essa etapa do desenvolvimento humano de infância, certo? Continuando, algumas mudanças, né? Tanto físicas, como também psicológicas, elas começam a ocorrer a partir aí dos nove anos, mais ou menos. Entre nove e treze anos, né? Nessa parte etária. Claro que há exceções. Tem indivíduos que começam, às vezes, um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde. Mas, em média, nessa parte etária, entre nove e treze anos. Por meio da ação de alguns hormônios sexuais, tá? Que acabam atuando. Vocês estudaram bastante a questão dos hormônios aí, ainda lá no caderno três. Nesse período, é que vai se iniciar, então, a puberdade, que vai se estender até a adolescência. E essas mudanças, elas podem gerar algumas instabilidades e conflitos de diferentes graus. Às vezes, conflitos internos mesmo do próprio indivíduo e também conflitos com outras pessoas, né? Nessa etapa. Existe aí alguns que chamam que essa etapa, em especial da adolescência, chamam de aborrecência, né? Por conta que, às vezes, entra muito em conflito, né? De questionamentos, de discussões com esses indivíduos, principalmente o indivíduo adulto, com o adolescente. Mas, na verdade, a gente precisa entender que aqui há participação de hormônios que acabam atuando nesse processo, né? De mudanças de humor também. Então, alguns comportamentos agressivos, às vezes, né? Em situações que são aparentemente normais ou nessa questão das emoções, né? Que estão à flor da pele, que são confusas. Ela também faz parte dessa etapa de vida, tá? De puberdade e adolescência nesses indivíduos. Essa etapa, então, entre a infância e a vida adulta, ela pode variar muito de pessoa para pessoa. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a puberdade e a adolescência, elas podem se estender dos 10 aos 20 anos de idade. Dependendo do indivíduo, tá? Isso não é para todos. Mas, dependendo do indivíduo, essa faixa, ela pode se estender dos 10 aos 20 anos de idade. A puberdade vem do latim pubertas, que significa cobrir de pelos. É o primeiro processo biológico de amadurecimento, então, sexual do ser humano. Que vai possibilitar, então, a este indivíduo a reprodução. É durante a puberdade que as características sexuais secundárias, elas vão aparecer, né? Em geral, é a fase inicial da adolescência, ou seja, quando esse corpo, ele começa a se desenvolver. As fases sexuais secundárias, que a gente visualiza, que nós estudamos na aula anterior. Quando a gente consegue identificar quem é o macho, quem é a fêmea. Observando, tem características distintas, né? Então, a voz é diferente, a questão do aumento das mamas para as meninas, né? Para os meninos, a gente já não vai ter esse aumento de mamas. Mas a questão do formato do corpo, cabelo, formato de rosto. A gente tem várias características que apresentam, que tornam estes indivíduos diferentes, né? O macho e a fêmea, no caso, o homem e a mulher. Nós estamos falando aqui do ser humano. A adolescência, ela, então, é um fenômeno, que é um fenômeno bem mais amplo, onde vai ser marcado por várias mudanças. Mudanças psicológicas, sociais, né? A gente vai ter essa mudança também no comportamento social deste indivíduo, né? Que vai continuar após a puberdade. Então, depois da puberdade, a gente tem essa continuidade dessas mudanças acontecendo aqui na adolescência também. Na mulher, essas mudanças no corpo, elas vão ser causadas principalmente pela atuação de alguns hormônios. Os hormônios sexuais femininos que a gente vai ter participando nesse processo, nessa mudança, é a progesterona e o estrógeno. Então, a progesterona e o estrógeno, eles são produzidos pelos ovários. E no homem, a gente vai ter os hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona, que vai ser produzida lá nos testículos. São esses hormônios sexuais aqui, tanto no homem quanto na mulher, que vai garantir o início do funcionamento do sistema reprodutor e também o aparecimento do desejo sexual. Nas meninas, a gente vai ter um marco, tá? Para o início, então, dessa puberdade, que é a menarca. Essa menarca é a primeira menstruação. Então, essa primeira menstruação, a menarca, é o que vai marcar esse início da puberdade nas meninas. Já nos meninos, a gente também tem um marco aqui, tá? Os meninos não menstruam, né? Isso é restrito às meninas. Mas nos meninos, a gente tem a poluição noturna, que é a primeira ejaculação. Isso ocorre de forma involuntária, geralmente quando o menino está dormindo. Tá? Mas é essa primeira poluição noturna, essa primeira ejaculação que ocorre de forma involuntária, que marca, então, o início desse menino na fase que nós chamamos de puberdade. A gente vai ter aqui o hipotálamo, né? Lembra lá do hipotálamo que foi estudado no sistema nervoso? Então, a gente vai ter o hipotálamo sendo responsável. Lembrando que a gente também estudou hipotálamo quando estávamos falando do sistema endócrino, tá? E ele é responsável por desencadear as mudanças que estão relacionadas à puberdade. Por quê? Ele vai sinalizar para a hipófise quem deve ser iniciada a produção ou a liberação dos hormônios. Então, ele sinaliza para a hipófise, olha, chegou o momento de produzir, de liberar tais hormônios. E aí, a gente começa a ter essa atividade ocorrendo no organismo, tá? E com a liberação desses hormônios, a produção e a liberação desses hormônios para o corpo. A hipófise, então, ela vai passar a produzir dois hormônios. O hormônio folículo estimulante, conhecido também como FSH, e o hormônio luteinizante, conhecido como LH. Então, o folículo estimulante, que é o FSH, e o luteinizante, que é o LH. Ambos, eles vão agir sobre os ovários e os testículos, tá? Sendo que esse primeiro hormônio, que é o FSH, ele vai ser responsável pela produção de óvulos na mulher e de espermatozoides no homem. E o LH, ele vai ser responsável por estimular as gônadas, tá? Para a produção dos hormônios sexuais. Então, a gente tem aqui essa distinção na atuação. O FSH e o LH são os responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais, tá? Sendo que pelo surgimento dos pelos nas regiões pulvianas, também é uma responsabilidade desses hormônios. E também é o surgimento de pelos nas axilas, nas meninas. E o desenvolvimento de seios, e também pela primeira menstruação nas meninas. Também vai ter a atuação desses dois hormônios. Do folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Uma das manifestações que costumam caracterizar, então, o início da puberdade, vai ser o aparecimento principalmente de cravos e espinhas no rosto deste indivíduo. Tá? Que é o chamado acne aí. Então, essa também é uma etapa muito característica e presente nessa fase de puberdade e adolescência. O rosto, ele acaba, começa a aparecer ali algumas espinhas, cravos, fica mais marcado. Dependendo do indivíduo, isso pode ser uma quantidade muito pequena, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Aparece uma ou outra, raramente. Mas existem outros indivíduos, algumas outras pessoas, onde a gente acaba tendo o aparecimento de uma grande quantidade aí de cravos e espinhas. E, claro, precisa ser tratado, precisa... Por mais que seja normal o aparecimento de cravos e espinhas nessa fase, mas é interessante sempre procurar um dermatologista para ter um acompanhamento, ter orientação para minimizar os danos também na pele. As glândulas sebáceas, né? Elas vão produzir, então, uma substância gordurosa, que nós chamamos de sebo, tá? E esse sebo, ele tem uma função, que vai ser lubrificar a nossa pele. Porém, e, claro, e a medida que ele vai lubrificar a pele, né? Vai dificultar o crescimento de micro-organismos sobre ela. Porém, se essa substância, ela entupir um poro, né? Na nossa pele, nós temos a presença de muitos poros. Então, se ela chegar e entupir um desses poros, não vai haver e não houver uma infecção, a gente vai ter a formação de um pontinho preto, que é conhecido como um cravo. Mas, se bactérias começarem a crescer sobre essa região, sobre esse material, a gente vai ter a ocorrência aí de uma inflamação. E aí, essa ocorrência de inflamação, né? Essa inflamação, ela vai formar pus e a gente vai ter a formação da espinha, que é o que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Então, nós temos aqui as glândulas sebáceas, né? Então, aqui a pele, que a gente vai ter a presença de vários poros. Veja a presença do pelo, né? Saindo aqui, a glândula sebácea, nesse folículo piloso. Vejam que a gente pode ter um poro obstruído e aí a formação de um cravo, esse pontinho preto. Quando a gente já vai ter a inflamação, com o aparecimento, inclusive, de pus, a gente tem, então, a formação da espinha, tá? Acontecendo. Então, esse também é um marco importante dessa etapa de vida, né? De puberdade e adolescência. Lembrando sempre que, apesar de ser normal, é interessante ter um acompanhamento com um dermatologista pra tratar. Porque, às vezes, essa pele, ela pode acabar ficando muito marcada, né? Manchada, com sinais. Mas, nunca, não é interessante você sair espremendo espinhas, não passar isso, tá? Então, tem que ter sempre um cuidado, uma orientação, higienização da pele e é bom ter um cuidado e acompanhamento de um dermatologista. Certo? Meus amores, encerramos aqui essa segunda aula do módulo 18. Espero que tenha sido claro. A gente vai fazer os nossos esclarecimentos depois na nossa aula online. Nos vemos em breve. Até logo. Boa semana!